Olá, são mulheres de igreja do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então nós estamos aqui mais uma vez entrevistando o... Kenji O Kenji E você está fazendo qual personagem, Kenji? Então, eu estou aqui fazendo o personagem do Kuzanaj Do The King of Fighters 94 Que é naquela época onde eu ainda era estudante Ele era montador, mas também era estudante Ele estava na academia Vamos começar com as perguntas? Vamos O que te motivou a fazer cosplay? Já se arrependeu de algum cosplay já feito? Bom, o que me incentivou a fazer cosplay foi a vontade de representar os personagens que eu cresci jogando Como... já fui Ryu no Street Fighter, porque eu sempre cresci com a história do Ryu Bom, agora eu estou indo em Kyo Porque é um personagem que eu sempre joguei no KO Além de ser o carimbo do KO E também pelo carisma do Kyo Que ele tem Porque tem do lado dele que ele se cobrar Que é uma coisa normal de toda pessoa E do lado dele amigo, companheiro, o lado dele brincalhão E ele sempre está do lado dos seus amigos E eu gostei do lado do Kyo E o Gurodai Qual é o seu anime ou jogo preferido? Tem alguma host preferida? O favorito é o The King of Fighters O jogo favorito se eu fosse... O jogo assim... O jogo às vezes jogo de luta com Street Fighter Mas também gosto dos jogos de corrida Qual a visão dos cosplays de hoje em dia? Oi? Qual a visão dos cosplays de hoje em dia? A visão dos cosplays de hoje em dia, na minha opinião Sobre... a gente dá o melhor de nós pra trabalhar Cosplay, dentro dos nossos tecidos Ao nosso tempo que a gente gasta, a nossa dedicação Não... Não existe cosplay, muito Sempre vai existir um cosplay Que sempre vai aprimorar seus cosplays Entender dos bons a nível... Nível... Experiente E o amador Eu, na minha parte Eu faço críticas Mas acho que tento ajudar o máximo possível Para os cosplays a melhorar Qual a reação em casa? Acharam estranho pra você imitar tal personagem? Em casa é meio que preconceito também Porque minha mãe tem muito preconceito Eu acho que o cosplay é aquela coisa também Vai ficar meio... Vai ser de criança Só que o cosplay não é uma coisa de criança O cosplay é muito sério É uma arte E você fazer um barco de carro Fazer aviões, né? O cosplay é muito sério Defina só o cosplay em uma palavra Porque eu vou danagem É E eu assisti todo o feriante dele Acho que ele é muito temido O que você acha dos animes atuais? O que você acha dos animes atuais? Será que vai ficar pra história? Como foi Dragon Ball, Cavalho do Diaco, etc? De Dragon Ball Eu gostava mais da velha sábia A nova sábia é boa Mas falta aquele brilho Aquele glamour que tinha o velho Dragon Ball O Zodíaco também Não adianta você querer continuar uma sábia Que já foi boa Aí você vai querer modernizar É uma coisa ou outra que tá legal E é uma coisinha ou outra que vai ser melhorada Como você prefere seu cosplay? Oi? Como você prefere seu cosplay? Mais perto da realidade, porém mais longe do personagem? Ou mais longe da realidade, porém mais parecido com o personagem? Eu prefiro meu cosplay mais realista Porque eu acho que quanto mais realista você parecer que tá sendo um personagem É melhor Porque não adianta você querer Vou dar um exemplo Rio Quando você desmonta uma regata de Karate Ele não vai ficar com a cabelinha do Mark Simpson Ele vai ficar desfiado Aqueles cabelinhos de tecido de algodão Eu prefiro meu de mostrar a verdade Tem que fazer aquela coisa Tem que fazer a ação com o cosplay Tem que usar no anime mais E a outra vida é impossível Se pudesse Se pudesse substituir alguma opening Ou ending de algum anime Qual seria a música? Se eu tivesse que pôr uma música? É Pra mim se eu fosse que pôr uma música De um anime mesmo Eu colocaria do tema do Digimon O sonhador O lendário sonhador Você faz seus cosplays Ou você já comprou eles prontos? A fabricação é a própria minha Com o material E eu mesmo faço Em qual ponto você se identificou com tal personagem Que falou É esse daqui que eu vou imitar? Quando eu fiz o Kusanagi Porque primeiro eu vi o estilo dele Eu falei Pô, ele é um estilo que parece um roqueiro Eu, na minha parte antes de cosplay Eu sempre fui headbanger Sempre tinha cabelão Sempre eu tinha rock E o Kusanagi Ele é bem aquele estilo mais roqueiro Mais headbanger Mais aquela coisa dos roques antigos Eu falei Vou fazer o Kusanagi Porque Ele é japonês Primeiro que ele É japonês Depois que o Kusanagi Tem umas acrobacias Que eu acho muito legal dele Quando ele solta fogo O Kusanagi Aquelas pegadas dele Eu gosto muito Aquelas pegadas dele E também O Kyo O Kyo Ele tem carisma As brincadeiras Que ele faz assim Ou assim As duas brincando Você prefere animes antigos Ou animes novos? Eu prefiro os clássicos Os clássicos Os clássicos Animes nunca vão deixar de ser lenta Os atuais Não tem que faltar Aquele brilho dos clássicos Você tem instagram Algum trampo Que você queira Que as pessoas te apoiem Sim Minha página no facebook Que é Kenji Cosplayer Eu vou deixar na descrição E vocês por favor Vocês vão lá Se dão um like Curtam, compartilham E dão força pra ele Beleza? E um detalhe que você teve na entrevista Se você que estiver me assistindo Fazer um Qop Que é óbvio Ele é tanto bom Que é óbvio Quem tem contato bem No Kenji Cosplayer É uma solução do Q Beleza? Nós agradecemos Obrigado